Seja bem-vindo aqui pra mais uma aula no nosso canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer o melhor brownie da sua vida. Uma torta brownie que é incrível e que vende demais da conta, tá? Então vai chegando aqui, já vai compartilhando esse vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber as notificações, tem vídeo todos os dias aqui. E é claro, né gente? Deixe o seu like pra mim. Agora vamos pra aula. Sam! Ó, mostra aqui o mise en place, Lucas, por favor. Já tô mostrando. Gente, ó, tá aqui os ingredientes que nós vamos precisar para fazer o nosso brownie, tá? Nós vamos usar na mão, não vamos fazer nem liquidificador e nem na batedeira. Hoje ficou distante, não foi. Fate nobre, tá gente? Por favor. Chocolate meio amargo, tá? E também vou levar a margarina no micro-ondas pra poder essa margarina dar uma derretida. Presta atenção em uma coisa. Ó, presta atenção em uma coisa. Quem tá assistindo a aula não vai ter dúvida depois quando pegar a receita. Ontem eu ensinei aqui a fazer dois sabores de bombonzão. E aí eu falei, ó, quando a aula acabar eu vou disponibilizar a receita do recheio, tá? Que a gente utilizou. E aí durante a aula eu fui dando opções de produção, eu fui dando pulinhos do gato que não vai estar na receita. Então é por isso que eu falo sempre, gente. É muito importante vocês assistirem a aula. Tem gente que vem somente pra pegar a receita e vai embora. Aí depois faz e diz assim, ah, deu errado. Gente, entendam uma coisa. Receita sem técnica é somente mais uma receita, tá? Então você precisa, além de ter uma boa receita, ter um conhecimento de técnicas. Então aqui, você quando pegar essa receita, vai estar lá a opção de fazer no liquidificador. Porque é o que eu mais uso aqui. Só que muitas pessoas falam, Sam, eu não consigo fazer no liquidificador. Outros, eu não tenho batedeira. Então eu tô trazendo hoje pra bater na mão. Então quando você for olhar na receita, vai estar lá o liquidificador. No liquidificador, gente, eu não levo a margarina pra ir no micro-ondas pra poder ela dar uma dissolvida, tá? Eu uso a margarina derretida somente quando eu faço o brownie na mão. Deu pra vocês entenderem, né? Então você vai ver lá a opção de fazer no liquidificador. Se você quiser fazer na mão, você vai fazer do jeitinho que eu tô fazendo aqui pra vocês, ok? No liquidificador, só recapitulando, não precisa levar a margarina no micro-ondas, beleza? Então ó, vou levar aqui a margarina no micro-ondas. A Jane Boulos perguntou se só pode o chocolate nobre. Olha, Jane, né? Jane, eu costumo dizer, sabe? Que assim, a sua cozinha são as suas regras. Você pode falar, tá, Samira, mas não vai alterar a receita? Presta atenção, antes de eu te falar se pode ou não pode, eu vou trazer pra você o benefício de um e do outro. O que que acontece? Ela não tem um sabor que o chocolate nobre tem, ela não vai dar um brilho e uma cremosidade pro teu brownie que o nobre vai dar. Então, por outro lado, a cobertura é mais barata do que o chocolate nobre. Então, algumas pessoas sempre preferem optar pela cobertura, pela questão do valor, do preço que a cobertura tem. Ou melhor, do valor não, pelo preço que a cobertura tem. Mas eu te diria pra você usar o chocolate nobre pensando no valor que ele vai agregar ao teu produto, tá? Então, geralmente pra recheio, pra massa, pra brownie, eu utilizo o chocolate nobre. O chocolate em pó, você vai usar um chocolate de boa qualidade, que é muito importante também, tá? Pra que o seu brownie, ele fique realmente o melhor brownie da vida. Ó. Então, aqui... Pode. Ó, então aqui a gente dissolveu, tá? Ou derreteu a margarina, tá vendo? Ó. Não deixa muito tempo pra ela não ficar quente demais, tá? Aqui ela tá morninha, eu deixei só 30 segundinhos, ó. E ela ficou assim, maravilhosa. Agora eu vou derreter aqui o chocolate nobre. Tá bom aí, Léo? Tá aí, mano. De mercado, também fazer uma análise pra você ver se, de fato, vale a pena você usar, ou melhor, você investir na cobertura saindo daqui do Brasil pra Espanha. Porque talvez acabe ficando até mais caro, entendeu? Desce, ó. Vou levar novamente aqui no micro-ondas, tá? Aqui a gente derreteu o chocolate, tá? Ó, beleza. A receita é daquelas que as pessoas aprendem hoje, amanhã já vai produzir, Samira. Desse jeito, Léo. Fez, já vai... Fez aqui, já sai pra poder produzir. Porque depois dessa live não tem aquela desculpa dizer assim, ah, eu não tô ganhando dinheiro, eu tô liso batendo, Samira. Tem aquele discurso, tá liso batendo. Só fica liso batendo quem não aprende, não basta apenas assistir, Samira. Assistir só a live e não colocar em prática, não adianta. Ó, gente, tem que assistir a live e colocar em prática, porque, ó, não adianta você pegar um monte de receita e você engavetar, tá? Não adianta. Ah, Samira, eu tenho receita, não sei de onde. Tenho e-book, não sei das quantas. Tenho livro, não sei de onde. Nada disso importa se você não colocar em prática. Tu tá gravando, né? Tô gravando. Mas eu? Não adianta você ter um monte de receitas e você não colocar em prática. Então, tá aprendendo aqui, coloca em prática. A mesma coisa é alguém que compra um curso e não vai estudar, Léo. Não vai colocar em prática aquilo que tá vendo ali. Então, eu hoje falei pra uma aluna minha que falou assim, eita, comprei o curso, Sam, e ainda não assistiu. Eu falei, olha, vai assistir o curso, coloca em prática pra fazer valer cada centavo que você investiu. Os nossos cursos têm um conteúdo incrível que você assistindo, colocando em prática, minha amiga, você só não vai aprender se não quiser. Com a didática descomplicada, Léo, que a gente tem no nosso curso, tu só não aprende se não quiser. A TC Doces Finos perguntou, tem alguma receita de brownie feita com óleo? Porque tem um atleta que não pode comer manteiga. Olha, a minha eu só tenho com margarina. Mas, assim, eu nunca vi nenhuma com óleo. Mas isso não quer dizer que não tenha, não. Deve ter alguma por aí, só que eu não vi ainda. Vou colocar aqui o açúcar. Ó, margarina levemente derretida. Levemente não, tá derretida, né? E os ovos. Sam, não vai ficar com cheiro de ovo? Fica não. Ó, não bata demais. Por que, Samira? Presta atenção, gente. Essa capinha do brownie aqui, ó. Ó, o açúcar ajuda bastante nessa capinha também, tá? Então, um dos segredos do brownie é você não bater demais a massa ali na hora do açúcar pra você não dissolver completamente o açúcar, tá bom? Pega essas informações, assim, durante a live, que elas são muito importantes pra você não passar perrengue aí na hora da produção. Exatamente, Leandro, exatamente. Ó, aí agora, gente, Léo, não é difícil, Léo. Presta atenção. Acabou aquela desculpa de dizer que não tem o batedeiro. É. Chocolate em pó. Até um pedaço de pau, Samira, que pega nesse negócio aí e faz esse brownie. É nada. Não tem, eu não tenho um suei. Mete o pau. Pronto. Eu quero ver que não faz o brownie. É, vai dar cacete no brownie. Então, a aula de hoje é brownie de pau. É, ó, pega aí e faz... Não, Léo, é mesmo, mas é sério, gente, só não faz quem não quiser. Ó, e aí agora a gente coloca aqui, ó. Essa é a receita de preguiçoso, Samira. É nada, Léo. Muito fácil, muito fácil. Mas essa receita é minha, Léo, aí ferrou, né? Ó. Aí ferrou. Sobra a hashtag brownie de pau. Ó, né? É, não podemos falar de chocolate puro, como o Calibu, entendeu? Se precisa, pode. Tenho ajudado. Não entendi, foi nada. Acho que ela tá conversando com alguém na live, viu? Ó. Vai falar aqui uma... Olha que conversa. Mais tarde, Léo, vai entrar. Meu Deus. Desoricônia. Eu acho que alguém tá confundindo aí as histórias. É. É. Eu não sei, eu acho que você tá confundindo aí as histórias. Porque aqui a gente, pra gente, é uma outra coisa completamente do que você tá entendendo aí. Acho que você tá com a mente muito podre, viu? Pra tratar desse negócio aí que a sua mente tá poluída. A nossa aqui tá não. Ó. Leandro. Deixa eu pegar. Multigripe. Multigripe? Me note, tá? Que eu tô fazendo propaganda. Gente, muito bom, viu? Porque eu tava tensa, viu? Qual o tamanho dessa forma, Samira? Essa aqui tem um diâmetro de 20 centímetros. Léo, eu geralmente faço brownie pra cortar. Corta só um pouquinho igualzinho aqui. Geralmente eu faço quadradinhos, fazer fatia. Só que hoje a gente vai montar a torta brownie. Então eu vou fazendo na forma redondinha, tá? Essa massa é o suficiente aqui pra fazer uma forma bem bacana. Lá na receita que eu vou disponibilizar pra você, vai tá um diâmetro da forma que eu tenho o hábito de utilizar. Porque aquela receita, naquela forma, é o que geralmente eu mais uso. Só que hoje a nossa apresentação aqui é uma apresentação diferenciada. Eu trouxe a ideia da torta de brownie, que vocês vão ver aqui todo o processo de montagem, decoração. Que é uma ideia pra você vender nessa páscoa, tá certo? Ó. Vou colocar aqui uma... Deixa eu colocar aqui um pouquinho no fundo só pra grudar. E aí, gente, ó... É, Léo. Só não ganha... Não, só não é mais a brownie do pau, porque tem medo de poluir daqui. Nossa, o pessoal viaja. É a brownie do brownie, né, Cé? É a brownie do brownie. É a brownie do brownie. É, pra gente aqui é tão normal. Samira, quanto dia de páscoa se pode fazer... Quantos dias antes da páscoa pode fazer o ovo de chocolate? Se for a casquinha, você pode fazer bem antes aí, uns 30 dias ou até mais. Porque a validade da sua casquinha... Você recebe no direct. Tem pessoas que falam, ah, não recebi a receita. Tem que comentar no final da live lá, quando a live tiver posta. E hoje, Léo, eu vou fazer diferente. Hoje eu não vou pedir pra comentar o que achou da live, não. Porque tem gente que nem assiste a live e vai lá depois e só comenta. Não, hoje eu vou falar uma palavra-chave aqui no final da live. Só vai receber a receita quem falar essa palavra-chave. Tô logo... Ah, Samira, é sério isso? É sério isso? Pode aplicar a palavra gostoso, que vão acertar. E vai mesmo, porque esse aqui é bem gostoso mesmo. Ó, vou colocar aqui. Olha que textura é essa, Marcia. Olha, Léo, que bonito. Textura. Olha. Como diz a Samira, a colher é samba nesse... Samba, ó. Gente, ó pra isso. Tá? E a gente vai... Eu vou mostrar, eu vou dar a receita no final dele também, tá? Eu não vou fazer ele aqui na aula, porque eu já deixei pronto aqui. Mas a gente vai... Eu vou passar a receita pra você, junto com a receita do brownie, tá? Então aqui eu vou colocar ele daqui a pouquinho lá. O mono, que foi o que a gente fez na aula, né? Esse aqui já tá completamente frio, mas eu vou tirar aqui os dois, tá, Léo? O valor a gente vai revelar dentro do grupo. Na terça-feira a gente vai revelar o valor dentro do grupo. Na live também a gente vai revelar. Mas a inscrição será apenas na quarta, dia 20. Tá pegando aí? Uhum. Ó, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. É o brownie, hein? É, o brownie. Ó. Olha como ele fica lindo, Léo. Ó, presta atenção aqui, ó. A casquinha aqui. A casquinha, né, bem característica mesmo do brownie. Brownie feito na mão, Samira. É. No pé foi o que não foi, né? É, né, Léo? No pé demais, né? Deixa eu tirar aqui. Pra ele esfriar mais rápido, tá? Pega a minha espatula outra ali, Valzinho, pra fazer ele aqui. Porque o papel manteiga ficou um pouquinho maior. Precisa pegar, não, essa parte. Já foi. Fizou tudo aqui, já. Ficou passada. Ficou passada. Não, tô só perguntando mesmo. Não, tá, pra dizer que eu quero fazer alguma coisa. Ó, você pode fazer e deixar ela maior também, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar desse. Tá vendo que ele, quando não gruda no lado da massa, ele sai certinho? Aquilo que eu falei pra vocês agora. Então, é só ter o cuidado de não deixar o papel mante, porque senão ele gruda na massa, tá? Deixa eu deixar ela aqui no cantinho. Eu vou passar aqui um paninho. Ficou lindo, lindo, lindo. A gente vai começar o processo de decoração, tá? Do nosso, da nossa torta brownie. Eu vou fazer aqui um detalhe com chocolate, tá? Chocolate fracionado mesmo. Se você quiser fazer com o nobre, você tempera. Eu tô com o chocolate aqui. Vou só derreter ele rapidinho. Eu coloco assim no saquinho. Fica mais fácil pra muito. Pega um pedaço de papel manteiga pra mim, por favor, Val. É as carinhas brancas, Val. Eu vi ela aí na gaveta. Ó. É, mas são uma maiorzinha. Quase. Quase que derreteu, né? Tem uma partezinha branca aqui. Vou colocar mais. Conheci. Aqui em Salvador. As netas estão no e-mail. Eita. Maria Monteiro. Ela vai ser aluna Maria Monteiro. Gilvânia Maria. Duas. Rosemary de Salvador. Três. É, a voz fica diferente porque é um mundo no Instagram, pessoal. Todas as lives que estão rolando aí. O bico que eu ia usar. Léo, a gente vai fazer um detalhe que eu vou decorar. Que vai, que na verdade eu vou ajudar a decorar na copa, né? Ó. Papel manteiga. Tá? Tá limpo aí? Ó, aqui eu tenho papel manteiga. Isso aqui, gente, é uma folha que eu tenho, Léo, de papel. Tá? Uma folha de papel. Que eu vou colocar aqui entre um papel manteiga e outro. Ó. Pra ela ser como se fosse um molde pra mim. Tá vendo? Ó. Aí, aqui, eu vou colocar. Ó. Volta aqui mais pra frente pra mim. Em outro lugar. Ó. Não, vai ficar duro, é pra ficar duro mesmo. É pra ficar duro. É, ela vai fazer, vai usar essas folhas aí pra decorar o brownie, galera. É pra ficar duro mesmo. É pra endurecer. Aquilo ali é como uma espécie de um molde, né? Ela colocou embaixo. Pra ter um guia aí pra fazer as folhinhas de chocolate. É, mas eu já me abusei do molde e tirei. Vai fazer na munheca mesmo? Vou. É, quem sabe faz na munheca, viu? Melhor mesmo. Sério que ela tá furando aqui em algum lugar? Tá saindo em dois cantos. De momento. E aí, eu já tô. Ó, vou botar ela aqui, Léo, nessa calinha, pra ela ficar assim. Dá um movimento, né? É, só que eu quero ela mais assim. Tá? Ó. Como eu tô fazendo sem nada, eu vou fazer mais umas duas aqui, tá? Porque às vezes tem uma ou outra que quebra, então eu já vou ter uma aqui. Disseram aqui que ficou melhor na munheca do que na mão. Porque na realidade tem gente que não consegue fazer assim. Aí eu resolvi fazer logo no molde, porque tem gente que vai dizer, ah, eu não acerto fazer na munheca. Vai com o pé. É nada. Gente, além das aulas que a gente pode assistir quantas vezes quiser, na hora que puder, por dois anos, todos os módulos têm um PDF, com todas as receitas. Olha, a dona Lenice aqui arrasando no comentário, hein? Isso aí não tá aparecendo uma coisa não. Tá aparecendo um... Um balão. Um balão. Essa é uma ratada. E isso é papel manteiga aqui que fica abaixo, né? Isso aqui tá prontinho, a gente... Tira depois, não é? Eu tirava depois, não é? Não, não vou fazer, não vou usar, não. Cadê a outra cara que tava aqui? Essa aqui é bem pequenininha. Ó, doce de leite cozido na panela de pressão. Ó. Peguei a espátula aqui. Ó como ele fica bonito, ó. Tá? Eu vou colocar aqui só pra vocês verem. Eu já poderia colocar direto na manga, mas eu quero que vocês vejam a textura. Ó. O bico é o perlé, pessoal. É, tem vários tamanhos, várias numerações, tá? Esse foi o dois. Mas se você quiser ela mais grossinha, eu uso o três. Olha, Léo. Pergunta e vou perguntar. Fica enjoativo, não? Fica nada. Ó. Menina, eu odeio essa espátula, minha gente. Pensa aquela espátula derrengada que fica molenga. Que você quer usar e a espátula fica se derrengando. Valeu, Ana. Digitou VIP. Vai no direct. Que a Samira vai te enviar o link pra você entrar no grupo de pré-inscrição do curso bolo de casamento que será realizado no dia 20. Olha, Léo. Que textura bonita, tá vendo? Eu queria colocar aqui pra vocês verem que textura bonita que fica, tá vendo? Ó. Aí aqui a gente vai usar, Léo, na manga de ponteiro, tá? Com o bico, tá? Eu vou usar o bico... Cadê o 2B? O 3B? Deixa eu usar o 3B mesmo. É. Ó. Esse é o bico 3... 3B. Quanto tempo de cozimento o... pressão, 45 minutos, a gente desliga. É, gente, ele é muito bom. Tá uma galera fazendo muito no forno, mas eu prefiro fazer na panela de pressão, porque duas horas no forno, eu acho, né, é melhor você fazer na pressão. O resultado é o mesmo? O resultado é o mesmo. Tá, olha, anula o forno. É porque duas horas eu achei, assim, muito tempo no forno. O objetivo é receitas que facilitem, hein? É, e sem contar que duas horas comendo gás. É custo alto, galera. Mas assim, nada contra quem tá fazendo, tá, gente? Ó, Léo, a gente vai fazer... É brownie que você quer? Toma, Samira. É isso aí. Ó que bonito. Diz que é bom com café com leite, Samira. Café com leite? Com chá. Hein? Pelo amor de Deus. Faço minha aula misericórdia. A hora faz misericórdia. Samira, você está muito séria hoje. Não, gente, tô nada. É a idade, minha gente. É nada? É. Bista. Ó. Valeu, Memeca Cavalcante, Samira. Memeca Cavalcante, Samira. Memeca Cavalcante. Digitou o VIP, vai no direct. Que a Samira vai te enviar o link pra você garantir a sua vaga com desconto no próximo dia 20 de março. Próxima quarta-feira, galera. É isso aí. Ó, aqui nem precisa você se preocupar tanto, Léo, porque a gente vai cobrir com outro brownie, tá? Ó. Aqui a gente vai tirar a sobra. É o que eu tenho? Ó, meu, você ficou tão assim que eu achei que tivesse uma escorpinha, não? Ó. Vovózinha, tu pega pra mim mais um. Disseram aqui que esse doce de leite com um pedaço de queijo cai bem. Eita, deve ser bom mesmo, hein, gente? É bom. Vovózinha, tu pega o outro desse pra mim, que eu vou usar dois do mesmo. Vou pegar. 104. Ó, Léo, aqui também já secou, ó. Ó, quando seca ela sai bem facinho. Já já eu mostro pra vocês, é melhor. Aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o outro brownie em cima. E aí a gente vai decorar. Vou pegar logo aqui uma manga pra colocar o recheio de chocolate que a gente vai usar. Na manga, Vovózinha. Esse recheio de chocolate tá maravilhoso. Tá bem bonito. Ó, uma ótima opção pra você vender nessa páscoa. Você pode fazer grande, mas você pode fazer também, Léo. Tamanhos menores, tá? Pode fazer minis, tá? Não precisa necessariamente você fazer nesse tamanho aqui que a gente tá fazendo, não, tá? Gente, vai ver. Quando eu já ia colocar? Ó, nossa outra partezinha do brownie. Deixa eu pegar ele aqui. Todo mundo querendo comer e não vai comer. Renata, quem é que vai comer? Eu. Deixa eu pegar aqui que eu molhei a mão aí. Deixa eu ver se ele sai aqui, viu, Léo? Quem tem um braço desse pra assim embaixo, hein? Hum? Como não é, menino? Léo, fala inglês. Fabiola, Medeiros. Deixa eu tirar um pouquinho, que eu coloquei muito aqui. E aí, tá ruim de... Sanga do Balma entrou na live, viu? Entrou no final, pra depois dizer que ia assistir. Quem tem um braço desse pra assim embaixo, hein? Hum? Como não é, menino? Léo, fala inglês. Fabiola, Medeiros. Deixa eu tirar um pouquinho, que eu coloquei muito aqui. Aí, tá ruim de... Sanga do Balma entrou na live, viu? Entrou no final, pra depois dizer que ia assistir. Ó. Que é isso? Apertou aqui. Olha a força que a mulher tá botando. Hum, hum. Que ainda tem muito. Ainda um aperto desse, né? O medo que faz é... Estourar a manga. Deixa eu tirar mais um pouquinho, pra ficar melhor. Ainda bem que é só o começo. Já separou o outro aí, com doce de leite? Não. Pronto. A cobertura tá morna? Não, tá não. Consegue pegar e vai girando pra mim? Porque se eu pegar com as duas mãos, eu consigo melhor. Pode ir girando. Peraí. Vamos. Pode ir girando. Pode deixar esse ponto de chocolate mais mole, senhora? Não, se tu deixar mais mole, ele não vai ficar bom pra fazer no bico, não. É porque, na realidade, eu coloquei muito na manga, entendeu? Vê se ele tá no ponto... Se você deixar mais mole do que isso, ele vai ficar derrengado. É porque eu coloquei muito na manga, tem que colocar pouco. Só mais uma, Valzinha. Pronto. Cadê o... Final da live tem, sim, receita do brownie, galera. De apertar. Ó. Agora aqui esse, eu vou deixar, Léo, um pouquinho deitado, tá? Ó. 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 Tem que ir deitando. A galera tá dizendo aqui que o efeito tá lindo. Fica bem bonito mesmo. É só agora assim, você tem que ter um pouquinho de paciência pra poder fazer, Léo. Se não tiver... Aí na borda a gente vai fazer com o mesmo bico, tá? Só que um efeito diferente, ó. Tá dando pra ver? Ele fica meio deitadinho aqui, ó. Tá perguntando se esse bico é o 100? Não, esse bico é o... Ronoré, Ronoré. É o pétala 104. Não, não é ronoré não, é pétala 104. Ronoré é outro. Ó, pétala 104, tá? É o mesmo bico que a gente usou pra fazer com o preto, a gente usou pra fazer com esse aqui. Pétala 104. Tá lindo, tá bom e tá gostoso. É? É nada. Tá igual a Samira, linda, boa e gostosa. Eita, arrasou. Chama a decoração. Arrasou. Cuidado aí, não, visto que tem gente que vai dizer que tu, né, tu sabe. Ó. Vamos aqui colocar, Léo. Parece um girassol. Ó. Vai colocar esses troços também, esses mistilho, mistilho ou é strombelho isso aí? Ó. Mesma coisa, mistilho e bluebelly é a mesma coisa. O strombelho é morana. Tem que ter cuidado pra você não tirar todo o efeito do... Samira, pra esse bolo você usou uma lata de condensado cozido ou duas? Duas. Duas. Pra fazer do jeito que eu tô fazendo aqui eu usei duas, tá, Léo? Mas não é uma regra você fazer do jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Toma, Bibélia. Ó. Vê que esse aí tá... Tá feio, né? Ó. Mãezinha, tu pega pra mim ali o pó dourado, por favor. Com a bomba, é? Não. Só o pão mesmo. Não vou usar a bomba, não. Tem um potinho que tá aberto aí numa... Dia 20, hein? Quarta-feira que vem, é o grande dia. Não, pô. Quer ser aluna da Samira, quer ser aluna maravilhoso. A oportunidade no curso bolo de casamento. Você que não fez o ano passado, porque não tava com cartão, tava meio apertado. A oportunidade chegou. Não é apenas um curso, cara, é um investimento em você, um investimento profissional. Eu diria que isso aqui é a faculdade de casamento. Você que ainda não faz bolo de casamento, que aparece em comendas e você não pega porque tem medo, a oportunidade chegou. Curso bolo de casamento de AZ. Um curso perfeito pra você que está iniciando e pra você também que já tem experiência, que tem na sua carteira de clientes. Vários clientes que pedem esse tipo de bolos e você não pega porque você não sabe fazer. Chegou o momento de mudar isso, né? Digita VIP aí, vai no teu direct, que a gente vai te encaminhar o link pra você entrar no grupo. Lembrando que as matrículas serão só dentro do grupo, hein? Dia 20, digita VIP e vai pro grupo. Ó, Léo, aqui agora eu vou colocar nos morangos abertos, tá? Ó. E aí, lembra da nossa folha que a gente fez? Vou trazer isso pra cá. Ó, a folhinha que a gente fez, tá? O pincel. Que eu tava agora. Ó. Vou pegar um pozinho dourado. Não tem nada. Esse pó é o pó da arte decor, tá, gente? A gente ainda chega atrasada também, porque tu mora no Japão, né? Aí tu vai chegar atrasada. Vai ficar salva, gente. É. Amanhã você pode acessar. Vai ficar salva só até o dia 21. Ó. Ela acordou agora, eu acho. É. Olha a folhinha. Só quer dormir, gente? A hora tá assistindo o quê? Tá assistindo. Não tô vendo. Hum, qual? Qual? Ó. Olha que legal, Léo. Eu? É. Fica bem bonito, tá vendo? Um negócio simples que você pode fazer, né? Que vai trazer uma... Vai agregar vida, né? No... No seu trabalho. Bem bacana. Eu não tô vendo de frente, aí eu tô meio... Ó, Léo. E aí, a gente finaliza aqui com umas raspas de chocolate novo. E aí, aqui, tá pronta. Deixa eu ir aí. Então, você já viu brownie de várias formas e hoje eu quis trazer pra você uma torta de brownie. Olha que legal. E assim a gente finaliza a nossa aula de torta brownie. Espero que você fature muito fazendo essa receita, que é incrível. Eu deixei a receita na descrição do vídeo pra você. Não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like aqui, se inscrever no canal. E aqui abaixo nos comentários eu quero saber, deixa aqui de onde você tá me vendo, qual a sua cidade, seu estado, que eu quero conhecer você. E aí, vamos lá.